O Hockey Club Os Tigres venceu este sábado o Ribadave por 4-2, num bom jogo, mas onde a equipa almeirenense voltou a falhar nas bolas paradas. Se não fosse isso, o triunfo que não merece contestação até podia ser mais folgado. Mas o jogo ficou marcado pela reação de dois jogadores à situação dos ordenados em atraso. Quando marcaram golos, festejaram a pedir comida. O que deixou o presidente Carlos da Borda muito insatisfeito e gerou mesmo alguma ao estar no banco. Nesta altura, pelo que o almeirenense apurou, ainda está por pagar parte do mês de dezembro. À margem do jogo, dentro do ringue, a direcção dos Tigres vedou à Almeirenense TV o acesso à melhor zona do pavilhão para obter imagens, considerando-se donos do pavilhão durante os jogos e não permitindo que o funcionário da autarquia abrisse a porta que dá acesso à galeria. Os Tigres dizem mesmo que era necessário uma credencial, algo que nenhum responsável do clube soube explicar por que meio e para quem se deve enviar esse pedido. Nessa zona estava uma empresa a captar imagens do jogo e o filho do presidente, sem que desse para ver as credenciais que teriam. Ainda assim, decidiu a Almeirenense TV que não deveria deixar de mostrar aos adeptos e apoiantes dos Tigres mais uma vitória que muito ajuda no objetivo de alcançar a manutenção na primeira divisão.